Bom, então vou falar sobre o tratamento de lodo nas estações, quatro fatos inquestionáveis e isso é algo que o Brasil tem que se preocupar. Quando a gente trata esgoto, inevitavelmente a gente vai produzir lodo. Não tem jeito. O fato que eu falei que o Brasil tem que se preocupar é que nós vamos, de acordo com a nova lei do saneamento, universalizar o esgotamento sanitário do Brasil e a consequência que a gente vai produzir muito mais lodo. Terceiro aspecto é que gerenciamento do lodo numa estação de tratamento custa muito caro. Alguns autores dizem que isso chega a 40% do custo de operação e manutenção de uma ETE. E por outro lado, e isso é muito importante porque tem a ver com a economia circular, com o nexus, com a sustentabilidade, é uma fonte de recursos muito importante. Então, é um princípio básico, eu já vi em várias ocasiões profissionais dizerem, não, meu sistema de tratamento não produz lodo. Isso é impossível. Teriam que subverter a lei da conservação de massa e o coitado do Lavoisier, lá na França, lá no Perlachese, no cemitério lá, ele daria cambalhotas, porque não tem como tratar esgoto sem produzir lodo. Um fato importante para os sanitaristas que lidam com o tratamento de esgoto é que as opções tecnológicas têm consequências. Isso é muito importante. É na fase de projeto que a gente define o sucesso do gerenciamento de lodo numa estação de tratamento. Nós podemos optar por sistemas de tratamento muito eficientes e que consomem, por exemplo, uma quantidade muito grande de lodo, que produzem muito lodo, por exemplo, sistemas aeróbicos, ou podemos optar por sistemas anaeróbicos, combinados com aeróbicos, e no final a gente terá aí uma produção de lodo muito menor. Então, o projetista, quando ele vai tomar a decisão, eu vou projetar uma estação desse tipo ou daquele, se ele não pensar na produção de lodo, ele está cometendo um erro. Como mostra esse infográfico aqui, nós temos hoje, em termos de tratamento de esgoto, uma quantidade muito grande de alternativas para tratar o esgoto e obter efluentes tratados com diferentes qualidades. Porém, a quantidade de lodo produzido é muito diferente. Vamos observar aqui, os sistemas aeróbicos, em etapa única, os lodos ativados, por exemplo, produzem uma quantidade muito grande de lodo. Quando a gente insere um anaeróbico amontante, essa produção de lodo cai significativamente. E, ao final, a gente vai ter menos lodo para gerenciar. Bom, o lodo é um subproduto obrigatório do saneamento. E, na lida que nós temos aqui com algumas empresas de grande porte que não são do saneamento, a gente aprendeu que a maneira como a gente chama um subproduto pode mudar a forma como a gente entrega. Então, algumas indústrias aqui, chamados seus subprodutos de co-produto, dentro da lógica da economia circular. E o lodo, de fato, pode ser um co-produto do saneamento, tendo em vista a quantidade muito grande de nutrientes que ele contém. O gerenciamento de lodo em uma estação de tratamento é feito em etapas. Então, o que a gente busca é, desde o descarte do lodo de dentro dos reatores biológicos ou fisico-químicos, a gente primeiro tem que remover a água, depois tem que estabilizar esse material, depois tem que higienizar, se a gente quiser dar um uso, por exemplo, na agricultura ou na silvicultura. E também podemos, eventualmente, considerar a possibilidade de extrair parte da energia química desse material, com incineração, gaseiração, coisas assim. O fato é que, na medida em que a gente acrescenta etapas no gerenciamento, os custos, os valores a serem investidos e os custos de operação e manutenção vão aumentar. A primeira etapa é o adensamento, ela é fundamental. Quando a gente tira o lodo, por exemplo, de um decantador secundário, ele sai com 99% de água, 1% de sólidos totais. Esse volume de água é muito grande, quase impeditivo de a gente gerenciar esse material. A gente precisa remover a água para reduzir o volume do lodo a ser gerenciado. E a primeira maneira que a gente pode, o primeiro processo que a gente pode empregar é um adensador, que vai levar o teor de sólidos a algo entre 3% e 5%. Ele pode ser gravitacional ou pode ser mecânico. O mais comum é o gravitacional, porque é mais barato e também porque as diferenças em termos de eficiência e de desaguamento são muito pequenas. Apenas o tamanho é maior. Outra coisa muito importante é que o lodo, quando ele sai, por exemplo, de um processo biológico do tipo lodo ativado, um processo aeróbico, ele contém muita matéria orgânica. Então, é muito importante a gente estabilizar esse material antes de dispor ele, por exemplo, no solo para plantio, porque ele vai poder causar emissões de compostos odorantes. E isso é muito complicado. A estabilização também, ela pode objetivar, favorecer uma maior remoção de água do lodo. Quando a gente atua nas moléculas orgânicas e a estabilização faz isso, a gente vai liberar mais água e essa água liberada vai poder ser removida, por exemplo, nos processos de desaguamento. Tem várias maneiras de a gente estabilizar o lodo. Então, a gente pode optar por sistemas de tratamento que, por si só, eles já produzem um lodo estabilizado. É o caso de lodos ativados com a aeração prolongada, ou o caso dos sistemas que têm reatores anaeróbicos, que recebem o lodo de excesso da etapa aeróbica, vão promover o adensamento e a estabilização desse material, a digestão, né? Isso pode ser feito assim. Mas também pode ser feito fora do circuito ou da fase líquida do tratamento. A gente pode coletar esse lodo, adensar e mandar ele, por exemplo, para digestores anaeróbicos ou digestores aeróbicos. E também podemos fazer uma estabilização química, que é, por exemplo, a mistura com cal. Essa mistura vai impedir que as reações biológicas ocorram no lodo e que ocorra, então, em consequência, a produção de odores. Em tratamentos mais modernos, no Brasil, a gente praticamente não está trabalhando com isso, mas o lodo pode ser desintegrado, por exemplo, por ultrassom, por alta temperatura, uma combinação de temperatura e pressão, por exemplo, e também quimicamente. A gente pode provocar uma hidrólise química pela via alcalina ou pela via ácida. Quando a gente compara as eficiências aqui, a gente vê a aeração prolongada, tem uma eficiência média na estabilização, o ASB muito alta, gestor anaeróbico muito alto, aeróbico médio e assim por diante. Essa tabela aqui, ela traz uma série de vantagens. O fato é que no Brasil, para as estações com as quais a gente vem desenvolvendo, anaeróbico-aeróbico, desde a década de 90, a presença de um reator o ASB no circuito de tratamento confere uma quantidade de virtudes, vantagens, que são muito superiores às desvantagens. Então, por isso que no Brasil a gente tem tido hoje uma quantidade muito grande de sistemas que lançam mão desse tipo de processo biológico no circuito de tratamento. Na sequência, estabilizado o material, é importante continuar removendo água, porque um lodo que tem 95% de água ainda tem um volume muito grande. E aí a gente lança mão de processos de desaguamento, que vão remover a água livre do lodo e vão produzir aí lodos com 80%, 70% de água, 20% a 30% de sólidos. O mais simples é o leito de secagem. Em pequenas e médias estações, é o mais utilizado no Brasil. As maiores estações no Brasil usam muito centrífuga e também, em alguns casos, o filtro-prensa. São sistemas, principalmente o filtro-prensa, tem uma eficiência bastante boa, mas são equipamentos relativamente caros e com nível de mecanização bastante importante e que requer manutenção. Aqui a gente vê o teor de sólidos final na torta, o que pode ser obtido com leito de secagem de 20% a 40%. As centrífugas são menos eficientes e, além disso, requerem produtos químicos, os polímeros, tomem energia, mas para as estações de grande porte são as melhores soluções. A centrífuga, juntamente com... Existe muito filtro de esteira no Brasil. Enfim, esses equipamentos aqui, como vocês podem observar, chegam até... É mais comum em torno de 25% de sólidos na torta, que é um lodo já manipulável com par. Facilmente manipulável com par. Tem ganhado muito espaço no mundo a secagem térmica, porque leva o lodo a teorias de sólidos muito altos e, ao mesmo tempo, permitem a higienização do lodo. Então, seria a transformação dele num biosólido já classe A, de acordo com a nossa resolução CONAMA 357, que foi recente modificada. Então, são processos que permitem a obtenção de um biosólido de uma qualidade maior, mais avançada. Com secagem térmica, se for mecanizada, dá para chegar até 95% de sólidos ao final. E secagem solar também tem uma eficiência muito grande, chegando aí de 60% a 90% de sólidos totais. A vantagem da secagem solar no nosso país é que tanto o CAPEX quanto o OPEX são baixos, embora a área ocupada seja maior. Tem uma tendência no mundo, nas grandes plantas, mas muito grandes mesmo, a incineração. Lembrando que, na Europa, nos países mais desenvolvidos, a disposição do lodo em aterro sanitário é algo que está em extinção, porque aterro sanitário considera-se que é um local onde deve ser disposto somente os resíduos que não evoluem, que não são passíveis de digestão e não vão produzir biogás, nem vão produzir o lixo de água. E o lodo, ele evolui muito quando colocado em aterro sanitário. Então, uma tendência em alguns países é a dominância da incineração. Bom, isso aí é capaz de produzir uma quantidade muito grande de energia térmica que pode ser aproveitada para diversos fins. Por exemplo, no Japão, eles incineram muito lodo e a cinza que sobra da incineração, inclusive, é utilizada para aterro sanitário, para aterro, para aumentar, inclusive, a superfície da ilha. Tem várias possibilidades, tem a monoincineração, trabalha com lodo desidratado, e a co-incineração que usa os incineradores, por exemplo, incineram lodo em forno de cimento, usina de carvão, a carvão, e usinas de incineração de resíduos sólidos também. Muito importante, as cinzas que sobram da incineração têm alto conteúdo de fósforo, que também podem ser aproveitados na agricultura. Depois de todas essas etapas, o lodo, ele pode ir para aterro sanitário ou pode ir para a agricultura. Esses são os destinos mais comuns no Brasil, sendo o primeiro aterro sanitário, infelizmente, o uso, a destinação final mais comum no nosso país. O Brasil vem lutando já há algum tempo para generalizar o uso do lodo na agricultura, e o Aureliano vai falar sobre isso logo na sequência. Então, o Aureliano vai abordar, o lodo pode ir para a silvicultura, ele pode ser utilizado na recuperação, por exemplo, de áreas degradadas, uso no solo. Ele, raramente, eu já vi no Rio de Janeiro o pessoal tentando produzir tijolos com lodo de esgoto e também pode ser utilizado na incineração, como eu já falei. Bom, a tendência global hoje é a seguinte, o lodo, se ele for considerado como um insumo agrícola, ele pode facilitar muito a segurança alimentar em todo o planeta. Entretanto, existem grandes grupos da agroalimentar que não gostam de uma ideia, simplesmente pelo fato de que um produto que venha a ser cultivado em biosólidos, ele pode ser objeto de rejeição futuramente. Então, essa é uma barreira importante que deve ser considerada aí. os impactos ambientais do uso do lodo na agricultura, como que é isso? O efeito dos poluentes no meio ambiente? Eu acho que a gente ainda tem muito que evoluir nesse sentido e também se a gente utilizar o lodo como insumo para a produção, vai coincinerar numa cimenteira, por exemplo, até que ponto isso vai interferir, por exemplo, na qualidade do cimento, né? Então, as legislações também têm sido bastante estritas, cada vez mais rigorosas no planeta, né? Isso muito em função, talvez, de um aspecto psicológico, mesmo em casos onde há uma farta documentação de que o uso do lodo na agricultura possa vir a ser uma prática segura, os parâmetros permanecem muito rigorosos, há um aumento cada vez maior de parâmetros, olhando o que a gente chama de micropoluentes, né? Que são compostos, moléculas que vêm, por exemplo, de produtos de higiene, fármacos, entre outros, né? A proibição da disposição do lodo em aterro sanitário é uma tendência muito forte, o que significa que no futuro dispor lodo em aterro sanitário vai ser algo vedado, e isso deve ser considerado, né? futuramente, e também a necessidade da gente encontrar fósforo a custos módicos para a gente poder garantir a segurança alimentar das populações, né? Continuando aqui, outras questões que vêm moldando esse debate, é o compromisso para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, né? Bom, dependendo do tipo de sistema, o aumento da conversão e do consumo de biogás para gerar energia elétrica é algo que é uma fonte renovável e que pode ser obtido através, por exemplo, da digestão e da estabilização do lodo de esgoto. E também o fato de que o lodo de esgoto é um recurso muito importante, ele tem muito nitrogênio, tem fósforo, a gente pode recuperar a energia química do esgoto, né? E também a gente pode recuperar o fósforo através do líquido que a gente remove do lodo, que tem altas concentrações, por exemplo, de nitrogênio e fósforo. Eu estou concluindo, no caso, é importante a gente considerar que o gerenciamento de lodo ainda é objeto de muitos desenvolvimentos científicos e tecnológicos, né? Cada vez mais a gente vê um aumento do número de tecnologias no mercado para minimizar o lodo, diferentes tipos de processos para secar o lodo, principalmente a secagem solar tem evoluído bastante nesse sentido, técnicas para recuperar o fósforo do lodo e principalmente da água livre que a gente remove do lodo e das cinzas, né? Eu penso aqui na precipitação destruída desse material que a gente remove, da água que a gente remove do lodo, e também soluções que permitam aí flexibilizem a disposição que não seja algo tão rígido, por exemplo, eu vou pegar todo o lodo da nossa grande Vitória aqui e vou usar na agricultura. O ideal seria a gente ter três, quatro, cinco alternativas porque na época do plantio a gente vai usar muito lodo na agricultura, mas quando não for mais necessário plantar, a gente ter alternativas diferentes. Bom, no mundo não tem uma tendência uniforme, tem lugares onde se utiliza mais na agricultura, está aumentando o uso da incineração, utilização térmica, né? Por exemplo, o volume total de lodo na Alemanha diminuiu bastante, o pessoal vem trabalhando muito na minimização do lodo, na produção, e tem aumentado muito a incineração. Essa é uma tendência nesse país, em outros, a tendência é aumentar o uso do lodo na agricultura, como a gente mostra aqui. A rinha verde mais escura são os países onde se utiliza mais o lodo na agricultura. Essa rosa mais escura é que utiliza mais o aterro sanitário. a rosa mais clarinha é quem está incinerando muito, por exemplo, na Bélgica, observe, a incineração tem um espaço muito grande. Na Holanda, quase que exclusivamente o pessoal trabalha com incineração. Na Noruega, se utiliza muito o lodo na agricultura e também se pratica bastante a compostagem. Então, através desse gráfico aqui, a gente pode observar que não há uma tendência comum entre todos os países. No Brasil, o gerenciamento de lodo de pequenas etes ainda é muito precário. A gente vê o pessoal descartando o lodo de qualquer jeito. Muitas vezes, nem controlam a produção de lodo no tratamento biológico e o lodo vai embora da estação junto com o efluente tratado. Isso é muito comum no nosso país, infelizmente. a universalização vai aumentar drasticamente a produção de lodo. Nós temos problemas com os nossos ateios sanitários, são escassos, estão sobrecarregados. E nós tínhamos até bem pouco tempo uma resolução conama draconiana, proibitiva. Infelizmente, com a interferência da Hades, essa resolução conama foi modificada. e hoje ela está muito mais, eu diria, ela facilita muito mais o escoamento do lodo para a agricultura e para silvicultura. A gente precisa adaptar a tecnologia à realidade do nosso país, processos de baixo CAPEX, baixo OPEX e soluções inseridas nos grandes ciclos da natureza, que é o Nexus, que minimiza que permitam a integração entre as soluções que reciclam nutrientes, aproveitam água e aproveitam a energia desse material. Esse é meu último slide, só mostrando que a Hades conseguiu aprovar a alteração, a revisão da resolução conama 375, que era muito proibitiva para o uso do lodo na agricultura, foi um trabalho que foi até ganhado pelo saudoso professor Milton de Suti e que agora foi atualizado com a atuação da Câmara Técnica de Tratamento de Esgoto da Hades, foi aprovado lá numa reunião plenária da CONAM. Muito obrigado a todos, espero não ter passado muito meu tempo e devolvo então a palavra ao Salomão. Obrigado.